Rapaziada, é o seguinte, mano, até agora eu não tô testando o que o Gui fez no meu camaro, mano. Vem só buscar a câmera, tá ligado? Vou mostrar. Ô, boca. Vai ver meu camaro, cê viu? Eu vi. Não, mas cê viu? Eu vi o que tava chovendo, hein. Não, mas olha o poço. Ai, brô, velho. Deus do céu, eu não acredito que cê fez isso, mano. Tapa na cara, você quer dar um tapa agora ou depois, Gui? Tá mais rosa, hein, é que não sai de jeito nenhum. Vai ter que pintar o carro inteiro. Na moral, rapaziada, é o seguinte, tá dormindo agora. Tem que pintar o carro. Você não também acha? Não, não, é só passar uma massa. Ah, é? Uma massa de concreto. Não, agora é sério, ó. Tava dormindo. Não, ó, boquinha, fala cê. Não, não sai. Fala? Não vou falar nada. Eu acho que não vai sair, não, vai ter que pintar o carro. Pintar de rosa. Pinta de verde, joga no mato pra ninguém achar. É. Ah, calma, boquinha, deixa eu falar. Ó, é o seguinte, gente, eu tava dormindo. Eu tava dormindo. Deixa a chave dele. Ó, ó aqui, ó que legal aqui. Quer ver? Ó. Deixa a chave dele. Pô, já vamos? Ó, que legal. Gui. Nossa! Gui. Nossa! Puta merda! Eu tô falando. Nossa! Tira logo. Vamos tirar isso aqui logo. Sabe onde que sai? Sabe onde que fica pior? No plástico. Tipo, o Silvio que não para de falar como é plástico, daí penetra mais a tinta. Deixa eu falar uma coisa pra você? É. Eu acho que vai ser o vejo mais caro do Gui, mano. Não, não. Sabe onde que eu falo uma coisa pra você? Hum. Ele faz o que paga, viu? É, eu vou nem dar CB1000. Nossa, a moda nem foi nada. É tinta de cabelo. Agora o que... Isso aqui... Fala, fala pra mim, Gui. O que que você vai fazer aqui? Mano. Isso aqui foi igual quando o Renato pintou meu carro. Quando pintou, fez tinta de cabeça, ela penetra, mano. Essas tintas. Ela penetra. Penetra, penetra. É, rapaziada. Na moral mesmo, deu ruim demais. Porque estragou. O Gui estragou. A gente tá sujeito a isso. A gente não tá sujeito a nada. Eu tava dormindo. Eu tava dormindo. O Gui acordou, Léo, tem café da manhã. Eu falei, ah, demorou, vou tomar café. Ele falou, ah, primeiro vai ver seu carro. Mano. Mano, na hora que eu vi, tava assim. Aí choveu. Aí como choveu, manchou. Manchou, velho. Mas tipo, olha lá. Lembra quando você pintou meu cabelo? Eu não sei o quê. Mano, a gente tá sujeito a isso. E querendo ou não, tipo, eu vou pagar pra arrumar. Eu sei o meu erro. Eu tô falando sério. E agora eu tô com medo de você trovar meu carro e baixar. Tinha meu carro e não. Cadê meu carro? Não, não fica bravo. Eu tô tirando, ó. O bagulho não é tirar. É porque, rapaziada, como choveu, ó. Tá vendo que tá ficando uns quadrados? Onde que o Gui tá tirando? Um quadrado, ó. O postiche, ele se desfez com a água. Deixa eu ver. Ele virou um só. Aí ele tá ficando no carro tudo, mano. Gui do céu. Eu não tô acreditando. Eu juro, eu não tô acreditando. Acabei de acordar. Deve ter comprado postiche branco, né? E daí não enxava. Nossa, Gui. Mano, eu não acredito, velho. Nego, já vai pro Costa. Pra agora, tá ligado? Senão vai manchar mais. Ah, gente. Mano, o Gui estragou a pintura do carro, mano. Pra trollagem dele. É, tem que pulir agora. É, vai ter que pulir, mas isso não precisava pulir. Tava novo o carro. Acho que a massinha resolve. Uma massinha? De concreto. Nossa, mano, acordei. Gui do céu. Oi! Eu tava acordado tão... Tão dormindo tão bonitinho. Só pra vocês entenderem. O que que foi? Eu tava dormindo. Agora de manhãzinha. Qual que é essa pira de acordar os outros? Mano, a churinha é tão boa. Sabe o que que me deu? Tem que me girar o ar do seu carro. Mano, a coisa mais... Mais ideia, mano. A coisa... Você fez? Tem que me girar o ar do seu carro. Quer ver? Vamos dar um tapa nele? Vamos, tá pra cara. Você sabe o que que é? Aqui na garagem? Ele acordou... Ele acordou assim, tipo, atrás, com quadriciclo. E, mano, eu tava com isso na cabeça. Aí eu falei, mano, carro novo. Ninguém trollou. Eu vou trollar. É lógico, ninguém enxergou o carro. E o Gui, eu e o Renan que tem me girar na roda do carro descer. Ele trollou você também? É, azul ele prevalece. Azul ele prevalece. Eu enjei na cama dele. Rapaziada, vou levar lá no costa. Ó, vou mostrar aqui pra vocês no carro inteiro, velho. Tá assim. Tá tudo rosa, ó. É, Gui. Você viu dinheiro, eu falei, sério. Mas viu o que é da dele, Gui? E o Gui viado. Você vê? Não, você já viu. Ah, aqui? Ó, né? Nossa, mano. Ô, Gui, olha isso aqui, Gui. É, tipo, onde é plástico, ó. Já que é ferro. Não, como que ele... Ô, Gui, sabe que isso aqui vai ficar caro, né? Oi? Sabe que isso aqui vai ficar caro, né? Arraixa o meu, que é tranquilo. Ah, vai. Eu tava dormindo. Mas é trollagem. Ah, é. Gui, do céu. Cê mancada, eu vou pegar seu carro e vou jogar de cima de um penhasco, mano. Eu vou falar que era trollagem aí. Cê se vira pra arrumar. Vai dar bom o vídeo, né? Aí meu vídeo vai dar certo. Quer dizer, o ruim... Quando dá ruim, dá bom. Quando dá ruim, dá bom, né? Mano, tem que gravar, viado, isso aqui. Mano, não é possível. Viado, olha isso aqui, mano. Bem na chuva. Dá bem que meu carro não tava aqui, graças a Deus. Que eu saí pra gravar. Viado. Ô, gente, eu tô passando o dedo aqui, mas a minha cara atrás da cama tá de desespero, mano. Mas isso, cara, se você... Só pra você sentir o gosto. Se você tornar meu carro, eu vou tornar o seu de novo. Só que de um jeito mais brabo ainda. Vi, eu vou comprar tantas de verdade, mano. Eu vou pintar seu carro inteiro, mano. A mãe também deu pra tanto, né? Você é mancador. Sabe aquelas bombinhas de pintar portão, assim? Não, mas dele um pote, isso aí já é demais. Não, o problema é seu. Mano, olha aqui, velho. Bato o costa. Eu vou. Oi, velho. Gui, eu não tô acreditando, mano. Eu não tô... Sério, sério, sério. Cara, você não tá gritando, eu não tô acreditando. Mano, o Gui tá tão preocupado que você tá até recolhendo os bagulho, mano. Ele não é... Quando ele grava esse vídeo, ele manda outra pessoa fazer. O Gui, você tá preocupado? Cara, eu tô rindo de medo. Sabe quando você tirou a nota vermelha, cara? Você ficava rindo de desespero? É pelo desespero. Tipo assim, não é nem pelo preço de arrumar nem nada. É se estragar, porque, mano, eu sei que você gosta desse carro. É claro, mano. Eu acabei de comprar. Mas não foi na maldade, tipo, mano, na hora que você chover. Tipo... Mano, e se manchar? É o sonho da minha vida, tá ligado? Eu sempre quis um carro desse. Viado, você... Tipo assim, pega o sonho... Ó, esse papel, Gui. Esse papel aqui tá escrito sonho. Pelo, mano. Vê assim, ó. Aí, Gui. Não lembro de mais nada. Na hora que você fez isso aqui, ó. Você vê assim, ó. É, me pucinou hoje. Nossa senhora! Você fez isso com o meu sonho, viado? Não, não. Não fiz, não. Ai, nem. Só acho que... Ai, acabou. Ó, Gui. Oi. Eu vou levar lá o carro no costo. Leva lá, né? Vê com os vídeos que eu vou acertar. Aqui está claro. Por que é que está claro? Seu... Você está com medo. O Camaro é o carro do meu sonho. Eu vi, mano, que o carro... É, seu sonho também. Aí, manchou. Fiquei queixo. Não era pra manchar. Não foi pra isso. Era só pra você falar. Post-it! Pronto. Na hora que eu olhei, eu... Manchou! O carro tava pingando rosa. Eu juro, eu cheguei aqui, o carro... As gotículas de água tava pingando chão rosa. A chuva caia do céu branco e caia no chão rosa. Renan, vamos lá comigo no costo? Mas aí você vai com o seu carro. Aí. Aí eu deixo isso aqui lá. Mano, vai ficar com a tarde inteira, velho. E eu já tinha até coisa pra fazer com o carro. Oh, Gui. Miserie. Cadê a chave, Guizinho? Não deu pra mim. Vai acontecer igual quando o Renato pintou o meu carro também. Vai ter que pintar, então? Vai parar o choque, tá tudo preto. E aí? Ah, quer que pulir também. Ah, pulir? Aham. Tomara que saia. Saiu, né? Saiu. 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 É. Tá ferrado, mano. Aqui. Mano, eu acho que a melhor pessoa pra ver esse vídeo comigo é o seu, Renan. Porque o Renan não ia ligar muito. Isso é o saquinho, mano. Olha essa mancha rosa, velho. Vamos, vamos. Eu tô com medo. Mano, esse camaro não para com gasolina, velho. Tanta vez que eu tenho que sair, tem que abastecer. Foi a família ruim, né, viado? É, viado. Já foi show. O E fez aquilo lá. Ô, mano, Renan, primeiro dia que ele tá andando no carro, olha o risco que ele vê na porta. Vou ter que trocar a porta inteira. Mano, sério, meus amigos, eu vou falar uma coisa pra você, viu? Parece que... Não tem cuidado com as coisas. Rapaziada. Vamos lá no Costinha. Estamos chegando já. Mano, o Renan veio moendo, velho. Eu tô com medo de secar, sabe? Chegamos, chegamos. Tá bem? Velho do céu, velho. Mano, eu nem tô acreditando, sério. Até agora não cai a ficha, velho, que meu carro tá todo manchado. Ô, Costa! Costa! Feito uma lavagem urgente. Meu amigo, falar uma coisa pra você, viu? Fodeu, foi tudo. Bom dia, bom dia. Mano, já vou colocar até aqui dentro, ó. Mano, sério, velho. Eu tô com medo. Mano, olha o que o Gui fez, velho. Nossa, não fala isso não. Não fala não. Sério, mano. Vai gostar de rosa, sim. Não, ele colocou no carro inteiro, ó. Pochiche, ó. Tá vendo? Sabe aquele nome de anotação? Sabe aqueles pochichezinhos? Ai, choveu. É, ó a cara. Mano, do céu. Sapuneiro só, né? Ah, é? Não. Não, 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 não. Sai, isso era pra tá saindo a mão aqui, assim, né? Sério? Que vai dar? Tá aqui, sim. Nossa, o que acabou, mano? Mano, do céu, né? Ela zoou, hein? Mano, esses caras tão passando uma aguinha aqui, ó, um paninho. Tá pulindo, né? Não tá saindo, não, mano. Vai ter que pulir, né, mano? Filharia, né? Massa plástica. Mano, não tá nem mexendo a tinta. E tá assim no carro inteiro. Você viu lá na frente? Não, não. Da frente sai. Da frente sai? E atrás também, né? Não, mas aqui aqui tá mais forte. É que é do plástico, né? Onde é plástico, é pior, né? Mano. Sai nada, mano. Já? Só tem isso, ó. Não, não. Aqui, ó. Onde é plástico de morrer a lama. Não, não tá saindo, não. Não tá, não. Mano, mano. Oi, ó, aqui. É tudo. É um botão bem grosso, velho. Tá, eu vou fazer o seguinte. Aqui, né, Gabi, o que ele vai sair. Cadê que pulir? Ah, meu carro aberto. Deixa eu ver. Ah, corre, vai. Não tem que me ferrar sozinho, né? Mas é o seguinte, velho. Eu vou deixar aqui, então. E mais tarde eu volto pegar, pode ser? É isso? É isso. Fechou, então, nego. Mano. Por favor, velho. Não, por favor, mesmo. Por favor. Olha pra mim, já. Eu tava dormindo. Olha o jeito que eu vim. Vim descalço. Eu vim do jeito que acordei. O Gui me acordou. Falou, Léo, vai tomar café da manhã? Eu vou. Cheguei lá embaixo, não tinha café da manhã? Vamos lá tomar café da manhã, então? Não tem. O Gui ganhou, comeu tudo. Aí eu falei aqui, não tem café da manhã ali. Então vem ver seu carro. Eu falei, ah, para. Aí tinha acabado de chover. Tava cheio de posticho o carro. Na hora que você viu, tava com esse papel em cima. É, aí na hora que eu tirei, eu... Gui, manchou. Não, não manchou, não. Fui tirando, tirando. Na hora que eu... Eu tirava assim, ó. O Gui manchou. Não, não manchou, não. Mas tá vendo aí? Mano do céu. Não, é beleza. Tudo bem. Tomara que saia. Vai sair. Isso aqui, certo? Ah. Sem ver o pai de preto ou o pneu de preto aqui. Que é bonito, hein? Eu quero que fique branco, sem mancha nenhuma. Eu comprei o carro para quatro dias, mano. Mano, eu vou fechar aqui o capô. Vamos fechar o carro inteiro. Renan, vamos nessa? Bora. Bora, então. Bom, vou voltar aqui mais tarde. Na hora de buscar o carro. Fechou? É, não tem jeito não. É, tudo que... Vamos com essa peça, para arrancar. Ah, para arrancar. Caiu o carro inteiro, né? Arrancar todas as peças. Vamos embora, então? Falou. Descalço. O Gaba. Valeu. Valeu. Dá um jeito para mim, por favor. Vamos ver se não vai ter que trocar a cor de carro. Não acredito. Mano, era um dia tão gostoso, mano. Eu estava dormindo, chovendo. Mano, estava bem quentinho. Para ver se precisar descalço, essas pedrinhas aí. Parecendo o Gaba. Tinha Gaba. Ai, mano. Agora vai ter que andar de Mercedes-Bomba. Ai. O pior de tudo não é nem... Nem que as guitarras boas, né? Não, não é nem o carro, tá ligado? Tipo, ter machado foda é depender de uma Mercedes-Bomb para levar ela para casa. Você viu que uma hora ia chegar a hora se precisar dela, né? Não é. Mano, vamos partir para casa. Chegando lá, eu vou falar com o Gui para falar que vai dar polir. E tomara que saia, mano. Toda a tinta, de verdade. Tomara Deus vai sair. E o Fé? Rapaziada, o Costa chegou lá agora. Olha o que ele falou. Ô, negão. Beleza? Aqui vamos ter que maquinar e tirar as manchas, hein? Foi trollagem? Mano, o Costa perguntou se foi trollagem, né? Já sabe, né? Já sabe. O cara que já sabe? Eu sei quando tem que recolher eles, as coisas... É uma cagada de trollagem que deu. É. É mesmo, né? A bomba. Ai, Gui. Chegamos em casa. Vamos tomar um café da manhã? Porque eu acordei para tomar um café da manhã. E parece que eu não tomei café. Estou morrendo de fome. Sujou o carro lá. Manchou. Você nem... Nem sei, né? Você nem querendo levar o celular. É eu que não estava nem querendo ir lá. Ai, ai. Mano, podia ter tanto solito no carro do Renato que nem chove aqui, ó. Olha, descoberto. Ai, mano, mas se ele faz aqui, já... Ó, você viu que as partes piores que ficou... É plástico. As partes do plástico. E aí... Esse carro é inteiro plástico, mano. É inteiro. Ele é tudo plástico, né? Olha a parte que eu bico é ferro aqui, ó. A porta. Aqui, ó. Tudo plástico, mano. É mesmo, né? Aí a gente vai grudar tudo no carro inteiro. Eu que quero mexer nesse carro. Deus do livro. Eu também não. Fala um atlóxico, cara. Vamos jogar isso aqui na cara do Gui. Gui? Ó, que menino é dele! Pera aí, que é o cão. Parece aí que eu vou jogar esse carro na sua cara. Que que foi? Ah, pra bosta! Pá, bosta! Gui. Me dá boas notícias lá. O Costa não estava lá quando eu fui. Estavam só os meninos. Aí ele falou que ia pulir. Aham. Aí olha a mensagem que o Costa me mandou agora. Ó. Ai... Ele mandou o valor. Mano. É. Olha o que eu... Tomara que saia. Tomara que saia. Pô, xixi e chuva não combina. Não. Não, mano. Você quer uma juju? Você quer uma juju? Não, eu quero uma pulijada na minha... Você quer uma juju quê? Vou lá tomar o café da manhã, Gui? Vai lá. Mano, na hora que o carro ficar pronto, eu vou lá buscar, senão eu vou alongar muito o vlog. E aí vai ficar muito grande pra vocês assistirem. Então eu vou fazer o seguinte. Assim que o carro estiver pronto, ou não, tomara que seja, Tomar, se Deus quiser. Amém. Mano, eu volto lá no Costa e mostro do jeito que ficou. Tomara que dê tudo certo. Meu Deus. Tomara que o carro não tenha retoque de pintura, que não manche. Amém. Amém. Mano, vai dar certo. Eu boto o Fag. É o mesmo Fag. É, eu... Deus é poderoso. Deus é vivo. Vou dar um tapa na tua cara. Só pra cabeça. Meus amigos, chegamos. O Gui veio me trazer. Eu vi, mas eu tenho o Costa. Costa. Deu certo? Fiz cagada. Mano, o Costa agora tá na... Não faz arte não. O que você ia fazer? Não, eu só passei por baixo. Ah tá, eu pensei que você ia fazer dito. Deixa eu falar pra dar um carro. Você é louco. Porque em vez de ficar... Nossa, lindo. Vamos ver. Mano, minha mão tá parecendo o... Parece que eu tô virando o... Não, como chama? Os Flintstones. Não é Flintstones. É... Olha aqui. Simpsons. Simpsons. Amarelo. Vamos ver. Aqui que era a parte que mais tava... Nossa. Saiu, mano. Saiu, Costa do céu. Nossa, é até gostosinho de passar a mão aqui. Você me salvou. Olha esse aqui, nego. Nossa, lindo. É gostosinho de passar a mão. Não, agora tá top. Velho. Eu coloquei uma manchinha nele. Não ficou nada, nada. Não ficou nada, nada, nada? Com certeza? Tá. Nossa, mano. Tinha ficado aqui no retrovisor. Não é mais aqui. Nada. E nos cantos aqui, ó. Vamos ver. Viu. 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 Olha isso aqui, rapaziada. Nada, mano. Tirou tudo. Olha, na porta, lembra? Ficou bem nesse vinco aqui, ó. Velho. Ficou top, mano. Nossa. Foi mal ter trollado. Não era pra ter manchado. É? Mas aconteceu, mas, ó. Desculpa e costa. Agora não. Ele vai pagar no dinheiro. Ó. Confere, ele não. Confere, confere. Quero que conta. Solta, solta. Essa é a aula. Vai, conta aí, conta aí. Vamos contar mesmo? 100. 200. Ó, cara, eu costa. 300. 500. Faz mais trollagem lá. Não, nada. Faz mais trollar. Chega. Isso é pra você aprender. Você é aprender. Mano, meu camarada. Costa. Quanto dia que eu tenho carro, Costa? Quatro dias, mano. O dia chegou. É que eu sou foda. Eu sou o primeiro a trollar. Eu vou trollar o camarada aqui. Eu quero trollar e acabar com tudo. Mano. A chuva foi publicada. E só choveu naquela hora. O resto do dia ficou clarinho. Chorou na balde, ó. Ah, meu dia que bonito. Mano do céu. Ai, bebezinho. Mano, tô feliz, velho. No começo do vídeo aqui, Gui, eu tava triste, mano. Você percebe? É, é claro. Quatro dias que eu comprei o carro, mano. Um carro caro. Eu tô pagando o carro até... Mano, eu vou pagar o carro até ano que vem. Tá parcelado o carro, que eu tô terminando de pagar. Nossa, velho. Olha aí como ficou bonito, mano. Sem nenhuma mancha. Olha o Costa falando. Não faz isso, não. Não faz isso, não. Faz mais, faz mais. Faz de novo, Gui. Não faz nem volta agora. Não, não faz não. Não faz não. Acabou, acabou. Acabou. Sem guerras. Olha o Gui. O Gui foi... O homem quando tá em paz não quer ganhar com ninguém, é isso. O Gui. Acabou a trollagem? Cara, foi... Mano, eu paguei porque o fim foi erro meu. E aí eu tenho que pagar. Sabe quando o corno... Sabe quando o cara é corno, ele tem que se fuder? É o Gui. Não sei, mas é que o Gui fugiu. Essa ele mora. Chacol. Falou, Gui. Obrigado, hein, cara. Valeu. Costa, obrigado, mano. Não chegou tarde pra caramba. Só tem nós aqui, ó. Valeu, mano. Nós estamos juntos. Legal. Salvou eu, hein. Amigão do céu. Valeu. Bora, Gui, pra casa. Olha aqui. Mano, ficou limpinho, hein. Vai que chovei? Chave já. Obrigado, Costa. Valeu, já deu um talento dele, hein. Já deu um talento? Ih, o Gui pagou até a lavagem. Valeu, Gui. É nóis. Faz mais trollagem dessa. Rapaziada. Vou partir pra casa. Nossa. Ô, eu tô parecendo os flintos, mano. Eu tô verde. Eu e o Renato tem uma guerra hoje. Olá, Costa. Com Deus. Ixi, eu tô na reserva ainda. Ô, Costa, quando eu trazer o carro aqui, tem que abastecer, viu? Quando eu trazer o carro aqui, tem que abastecer. É, né? É. Deixar o rapaz, bota, tá que cheio. É. Falou, Costa. Valeu, mano. Nossa. Mano. Rapaziada, faz o seguinte. Vai lá no perfil do Costa. Tá passando aqui, ó. Mano, segue ele lá, porque, velho, ele é o que salva nós. Aí tá show, mano. Segue lá, mano. Manda uma mensagem de positividade pra ele, mano. Agradeça ele por mim. Manda um obrigado. Porque, mano, de verdade, vocês viram como que eu tava no começo do vídeo e eu fiquei chateado. Tipo assim, eu não queria ficar chateado com o Gui, porque, mano, é culpa dele, tá ligado? Mas, mano, infelizmente isso aconteceu. E o Costa, mano, que só... Véi, se não é o Costa, lava rápido, aqui em Londrina. Mano, todos os carros que a gente zoa, ninguém a... Ninguém a... Tá ligado? Deixar do jeito que você deixa, Costa. Obrigado, mano. Eu reconheço o trampo, de verdade mesmo. Obrigado, mano. Valeu. Mano, deixa o seu comentário lá. Aba lá no Instagram dele, velho. E agradeço ele por mim. Demorou? Vai, faz essa. Porque ele salvou o meu carro, velho. Eu pensei que tinha que pegar tudo. Sério. Deixa eu dar uma viradinha pra cá aqui, ó. Senão vai pegar no chão. Adeu. Bora, 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 bora. Mano, esse camarão é muito gostoso, velho. Sério. Muito bom. Agora é só partir pra casa. Vou mostrar lá pro Renanzinho. Saiu tudo, porque o Renan que tava no começo do vídeo comigo, ele viu o jeito que tava, tudo colado. Velho, graças a Deus, obrigado que, mano, saiu todo o postilho do carro, tá ligado? Com essa, acho que ali, puliu, foi tudo ali. Ficou top. Ai, mano, tô feliz. Agora, agora vai. Mano, quem trolar meu carro agora, eu vou ficar bravo a ver, sou velho. Mano, eu vou pegar de jeito, sem mancada mesmo. Porque, pra contar uma série de trollagens lá em casa, não tô vendo, ó. Hoje teve uma guerra, é minha e do Renato. Nem te conto o que ele fez, derrubou meu quadriciclo na piscina. Vai sair no vídeo aí, ou se já saiu, ele vai postar em uma hora aí. Vocês vão ver, mano, ele derrubou meu quadriciclo na piscina. Mano, meus amigos hoje, eles não estão comigo, mano. Eles estão só me ferrando. Vamos partir? Bora. Mano, eu amo o som do Camaro, velho. Passou muito da hora, mano. Tô tudo gostoso. Mano, partiu. Tchau, 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 tchau.